Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Amigos para sempre Giramille no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Giramille no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Giramille no safari Ia, ia, ô Ia, 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 ô E no safari tinha uma zeta Ia, ia, ô Ia, ia, ô O tim corria pra cá Ia, 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 ô O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Ia, 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 ô Giramille no safari Ia, 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 ô E no safari tinha um elefante Ia, 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 ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Ia, 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 ô Giramille no safari Ia, 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 ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, 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 ô Giramille no safari Ia, 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 ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Giramille no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra cá O Guga andava pra cá Ia, ia, ô Obrigado.